Uma quantidade de drogas foi apreendida na cidade de Ipatinga, foi no bairro Cidade Nobre, durante a abordagem a um homem de 21 anos e um adolescente de 17. A polícia militar apreendeu 34 buchas de maconha, seis porções do mesmo entorpecente, um cigarro de maconha, 23 pinos de pasta base de cocaína, duas balanças, rádios comunicadores, duas facas, dinheiro e outros objetos. Os suspeitos e esses materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.